Os dois precisam imitar o bebê, vai! Um, dois, três! Ai, vocês estão no guilhante! Fale fazer faculdade! Eu não sei imitar o bebê! Faz e ele tá chorando! Esse bebê tá bem estranho, hein? Vergonha! Aí você começa, vai! Imagina qual cabelinha vai ser, ué! Ei, peraí! Vamos imitar o bebê, gente! Esse bebê vai borfar! É! Começa a cagar, hein, vai! Quem vai te agarrar? Eu não tenho o cabal! Oi! Ai, cara! Mita o bebê! Mita o bebê chorando, vai! Eu nunca vi um bebê na minha vida! Mita o bebê aqui! Não, imita o Nico! Peraí pra ele! Peraí pra ele! Peraí pra ele! Peraí pra ele! Mita o Cauê! Olha a carinha do Cauê! Pum, amor! Peraí pra ele! 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 E aí, a boca dorme, dorme! Senhora, pera aí, deixa eu fazer dormir, deixa eu fazer dormir, já te filmo, mãe, agora o Sargini, sai! Tá bom, agora eu falei! Não, 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 não! Ela falou, ela avisar ela! Ah, não! Ela avisar ela, avisar ela! Ela dormiu? Já dormiu? Quem falou o nome? Acho que ele tá dormindo! Ah, agora você vai, vai, ó! Mas todo mundo fala que aí, tem ninguém! Deixa, eu passo o batom na boca! Vamos embora! Passa o batom na boca também! Engraçado! 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 É, enrolai com ele que se fez! Não tô na casa, irmão! Enrolai com ele, meus amigos! Ai, que mal, cara! Eu vi! A lei não ganha para brinca, a mãe gritou, papapá, começou com um gatinho, só com um gatinho, só com um gatinho, só com um gatinho. A lei não ganha para brinca, só com um gatinho, só com um gatinho, só com um gatinho. A lei não ganha para brinca, só com um gatinho, só com um gatinho, só com um gatinho, só com um gatinho, só com um gatinho. A lei não ganha para brinca, só com um gatinho, só com um gatinho, só com um gatinho. A lei não ganha para brinca, só com um gatinho, só com um gatinho, só com um gatinho. A lei não ganha para brinca, só com um gatinho.